O Cru nasceu inspirado já na obra do Egon Schiele. A primeira coisa que veio foi realmente uma cena em que um personagem que pra mim já tinha ali um conceito de Egon Schiele, porque o Egon sempre fez muitos autorretratos, então a gente vê muito o Egon Schiele nas próprias obras dele. Então tinha ali pra mim a imagem de uma figura esguia que chegava num bar e pedia um bife, só que era um bife cru. E o restante da narrativa se desenvolveu a partir dessa cena. A Mulher Desdenhosa, que é um dos quadros dele, também é uma personagem do filme. Ela é a mulher que de alguma maneira altera a realidade e altera também o momento de vida desse personagem que é o Egon. Eles vão realmente, literalmente, rasgando essa realidade em busca de algo que seja mais natural, algo que seja mais cruel, algo que seja mais íntimo dos dois. E aí a gente já tinha ali um desafio técnico que era enorme. Como fazer esses personagens rasgarem a realidade, rasgarem a si próprios. Takes com uma pós-produção muito intensa, sem ela, jamais mostraria esse lado simbólico do filme. E realmente a gente precisou fazer isso de forma muito artesanal. É frame a frame, recortando os personagens, recortando cada um dos atores ali. Um filme que não necessariamente está ali para responder perguntas, mas muito mais preocupado com as evocações, as perguntas que ele levanta. Que são perguntas de todos nós, perguntas que a gente vive tentando responder. Por favor, deixa eu fazer isso de side-se, vamos passar. Vamos lá. E aí